Fala galera, aqui é o Faleu Viana, capitão, jogador da Black Bracos, Starfighter. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO. Meu vídeo na NIMO é NIMOTV, barra Viana1. Fazer stream diariamente, para por volta de meio-dia. Queria convidar vocês também para estar baixando o aplicativo, seguir todos do nosso time e acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá. Valeu! Sim, já vi. Ai... Fazer bocane, hein? Caralho! Olha! Vou fazer bocane! Não, pode fazer. Viva! Fui varado é uma idiotice. Ah, odeio jogar navio, cara. Que pariu. Ai! Caralho, mano. Pior que eu ia dar para efarir ele ainda. Que? Ah, só o sangue teu. Tirei nada, mané. Carapulim não, carapulim não Ué velho Olha o tuan, vai tá te procurando Caralho Toma aí velho Ele, ele Caralho Porra, porra velho Vou pegar sério que eu venho aqui pra porra E aí Pessoa que eu ia pular velho Não, pensei que ia varar ali fi Tá jogando, tá achando que tá jogando Porra, quem porra é essa que tá achando que tá jogando Ai Já foi pro caralho já Foi não, velho Ai, o teu que foi, velho Uau Que isso Caralho, mané Aham Olha o asfalto, olha o asfalto E aí, velho Caralho, navio aí, escaralhado Que feio Ô, velho Tava só vendo só um coquinho do velho Eles subiram na caixa Ai Porra, cara Porra, essa merda, cara Não dá com o KSzinho, show de bola, hein, velho Cara, só foi tu me agorar, moleque Cai, na moral, mano Praga, você é besta Oh, mano Ha, oh Hum Ué Esquece, mano Por que você tá insinuando? Pulinho... Ai! Caralho, ele caiu no pulinho, mas eu pinei, cara! Na reta, sim, trocação! Ah, para, velho! Obrigado! E aí? E aqui, e aqui? Dá pra tu? Ah, ele cravou, cravou! Vai filho, vai! Botou a mira, mané! Que isso, feioso! Ai! Vem! Vem! Ah lá, ele já tava cravado ali, cara! Já é tom, já é tom, velho! Vamos pro jeitozinho! Vem! 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 Que cara que se vive Mano porra Cara Muito nerd Muito nerd Merdão Mano Muito nerd Ai gente Alá 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 ele da tripa ali cara Safado VN cara Ah Cara eu tô errando muito QS Vai tomar no cu Ah já era já era Eu tô errando muito QS mano VN para de se auto crucificar VN VN ai Entrei em bala Aí tu pinamos VN Papo reto Papo reto porra é essa Ah rapaziada eu trolei esse aqui Trolei 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 muito QS Trolei 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 muito QS Olha VN Olha VN VN suja VN né cara VN 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 Eu morri de lá de uma vez, vai tomar no cu, me dá raiva de jogar na V, cara, porra, mano. Não dá não, gordão, pera aí também. Não sei jogar essa merda não, cara. Após estar em 10 lugares, mano, me dá raiva, cara. Como que eu jogava isso antigamente, olha lá. Não, Domingo, tá. Pera aí, mas isso daí, eu vou te falar, isso aí você treina muito esse reflexo, velho. Reflexo, caralho, para de falar merda. Reflexo. Eu também acho, mano. Pô, maluco. Olha lá, velho, ele fica macetando, cara, é velho, cara. Macetando o que, cara? Macetando. Ele tá macetando aqui, GT. Tá, 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 mano. Tá, ele tá macetando direto aqui, ele aqui. Você é cheio de macetinho, você, cara. Se eu jogava x-0 na lanhalde, não é possível. Jogava x-0 na lanhalde? Tá maluco, velho. Tá maluco, mano, eu já joguei muito no CS. Olha lá, olha lá, velho safado, cara. Caiu no túnel do coisa ali. Pode não, velho, menos um kill, tá? Me ouviu? Eu cavalei? Cavalo, cavalo, mas eu tô com só um também, não tô ouvindo quase nada. Como é que você fica com o cavalei? Ah, porra, só um no HyperX, é trem bala. Benê, tem que pagar a rapaziada aí, hein. Ah, eu vou pagar, pô, tô maluco. Rapaziada que apostou aí. Tá 1x1, família, encerrou, encerrou. 1x1, acabou. Acabou, acabou. Rapaziada, 1x1, tá ligado? Pra não ter problema. Olha o cara, olha o cara, paga, paga, paga. Deixa a ideia aqui, por favor, olha os caras aqui. O cara fica assim o tempo inteiro, paga, paga.